De tanto tempo olhar pra você, de tanto tempo te querer De tantas coisas que vivemos, nós sentimos que o nosso amor é maior Sempre será maior O tempo não é bastante pra nós, ele nos aproxima mais Por tantos risos, tantas fotos, tantos gestos de um amor que é tão especial Algo que não é normal O mundo para pra você sorrir, tudo de bom está por vir Sigo esse caminho, minha vida Meu desejo é sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Vem cá, me abraçar, me dar um beijo Te dei meu coração e me tem verde claro O céu dos teus olhos tão verde claro Vem cá, me abraçar, me dar um beijo Te dei meu coração e me tem verde claro O céu dos teus olhos tão verdes de amor Eu tenho meu grande amor Deus que me presenteou Preenchendo com o seu calor Meu coração Minha metade, meu par Duas vidas Duas vidas, um olhar A verdade que nasceu assim Com toda emoção Agradeço por te encontrar Tua estrada é meu caminhar Pois teu amor Pois teu amor me faz tão bem O mais que eu nunca vai entender E é bem mais forte do que pensei Viver contigo pra mim O amor nunca terá fim Grande amor Sei que o meu desejo Vou realizar Já não sinto medo Sigo em frente Eu tenho tua palavra Eu tenho tua palavra No meu caminhar E sonhos que alimentam Minha mente Sei que o horizonte Sempre é maior Mas eu sou muito mais Que um vencedor Sua força me faz crer No impossível Nada é mais lindo Que o teu amor Eu te amo E tudo que vivo Só me traz Felicidade E esse amor Com tanto carinho Me mostrou Toda a verdade Sentimento Sentimento Que traduz A eternidade Um verão Sem fim Você cuidando De mim É um sonho Que se torna Realidade Realidade Legenda Adriana Zanotto